Olá, eu sou Fernanda Martens, acadêmica do quinto período do curso de agronomia no IFRO Campus Ariquemes e hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre a ferrugem comum ocasionada no milho. Essa doença é ocasionada pelo fungo Puxinio Sorge, que ele é um parasita obrigatório. O que é fernando parasita obrigatório? Ele não tem um ciclo de vida. Se ele não tiver o hospedeiro dele, ele não consegue sobreviver. Então, se aquele fungo não tem o hospedeiro, que no caso seria o milho, não tem um ambiente propício com uma umidade legal, ele não consegue sobreviver. Então, não vai afetar a sua cultura do milho. Como é a disseminação desse fungo? Tendo uma planta infectada, através do vento, ele pode estar levando o diosporos, que são os bontos de porinhos que ficam na planta infectada, para plantas sadias. E também através de maquinários que vão passar por aquela planta infectada e levar para lá as sadias. E a mesma coisa de operários da localidade, né? Passa por lá, gruda na roupa o diosporos e leva para plantas sadias. Para que ocorra essa infecção, tem que estar com uma baixa temperatura e uma alta umidade de localidade. Aí fica propício para aquele fungo. Os sintomas dessa doença podemos observar por presença de pústulas meio alongadas, né? Elípticas. Tanto na parte superior como inferior da folha. Na cor marrom-canela. É um pozinho marrom-canela. Um tempo, né? Essas pústulas podem vir ficar mais escuras, porque acabam desenvolvendo o teliodiosporos. E com o tempo, pode ocasionar a morte ou a clorose dessas folhas. Na forma de manejo, podemos citar que escolher a melhor época do ano, onde não tenha muita chuva e baixas temperaturas. A utilização de cultivares resistentes e híbridos. E também temos, na forma de manejo, o controle químico. Onde utilizamos os triazóis e as estriburilinas para o controle desse fungo na cultura do milho. Onde utilizamos os triazóis e os triazóis e os triazóis e os triazóis.